Bom dia, pessoal! O dia tá lindo! E essa árvore que caiu ontem, depois eu vou lá embaixo fazer um tour da árvore. Olha só! A árvore caiu ontem, quebrou a cerca e tudo mais. Vou mostrar pra vocês ela de perto. O dia tá bem bonito. Toma café. Toma café da manhã. Café da manhã. Gente, olha esse bolo. Que lindo! Lindo! Bolo de leite ninho. O que que é esse bolo de leite ninho? Chocolate branco. Olha só! Mas esse bolo não vamos comer agora. Vamos deixar pro café da tarde, que já comemos muito agora. Mas ficou lindo, né? Vamos lá! Todo mundo fazer tour pela árvore. Vamos lá! Nossa senhora! A árvore caiu! Caiu! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha a árvore que caiu! Você viu? Vamos fazer tour pela árvore. Vamos! Aonde? Deixa eu ver! Tá vendo, Drica? O quê? Deixa eu ver na câmera. A câmera puxa. Quer ver que é onde eu tô? É um vasalhinho. A gente tá abrindo e fechando a boca. Onde? Lá, ó. Ó, filha Maria. Você não vai pegar nunca. Não dá pra ver, não. Vem, eu tava vendo ver. Vai, vai, vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Tá aqui na casa dela, que dá pra ver direitinho. Deixa eu ver. Vamos fazer tour pela árvore. Olha o tamanho da árvore que caiu. No quintal. E a cerca caiu também. Olha lá. Tá vendo? Vamos chegar bem perto. Olha como que foi. Olha como tá a oca dentro, ó. Olha. Pera aí. Pera aí que eu tenho que gravar aqui. Deixa eu ver. Como eu fiz isso? Olha a raiz dela. Olha. E aquelas lá vão cair também. Ó, já tá bem caída, ó. Já pensou? Olha. Olha que medo. Olha que podrezinha. Olha, podrezinha, ó. Será que aqui vai tá assim também? Aí não vai dar pra não fazer meu negócio. Tá vendo? Olha o tronco dela, ó. Aonde vai. Olha aqui. Vamos! Nossa! Gente, o que que é isso? Obrigado! Ai, vocês querem me matar do coração. Ai, vocês querem me matar do coração. Ai, meu Deus do céu. Crica, amanhã você não levanta. Pra não falar que vocês nunca subiram. Aqui nos Estados Unidos, só virar be assim, ó. Quando ela cai. É, só sai daí que tem um nicho. Uh! Olha a gatinha. Olha lá, gatinha. Eu quero morrer mais. Cadê? Vai puxando. Não vai. Não vai. Não vai. Não quero morrer. Não quero morrer. Não quero morrer. Não quero morrer. Cadê a gatinha? Tem que filmar ela. Deixa eu filmar ela. Peraí, deixa eu ver. Isso não faz isso. Vamos ver. Olha ela, ó. Nossa, e ela queima mesmo. É aquela que queima. E eu tava aí? Aqui, ó. Aqui. Meu Deus do céu. Olha lá. Essa daí, gente. Olha lá. Não? Põe a mão, ela caiu. Ah, essa daí não. Será? É aquela preta, uma verde. Olha que árvore enorme. Eu vou lá do outro lado agora. Vamos lá do outro lado? Vamos fazer o arame. É, vamos. Vamos tentar passar por ali? Por ali, não. Não é nada. A gente pega na nossa pele. Eu gravei tudo. Eu gravei tudo. Não, por aí não, Alan. Não, por aí não. Não, por aí não. O mais pra que você morre, o rapaz, vai mais ter trabalho. Olha o ninho que tava ali. Cadê o ninho? Que ninho? Eu vi ele agora. Você tinha uma? Tinha, ué. Eu vou ter que correr. Olha o outro lá. Eu vou ter que correr. Você tá com você, Alan? Tô com você. Eu tô vendo um negócio branco ali. Eu tô vendo um negócio. Que aquilo? Que aquilo? Deixa eu ver lá. Vamos lá ver. Ai, meu pai, eu tô com as minhas picadas. Que negócio branco que você tá vendo, Sandra? Olha, tá vendo aquele negócio branco ali? Peraí, deixa eu ver. Aquilo ali não é cogumelo, não? Hein? Aquele negócio branco ali, ó. Ah lá, ó. Um negócio branco. É que eu tô velha. Eu demoro pra ter reação. Ai, agora. Depois de meia hora. O que que será isso, ó? Olha na câmera. Eu acho que é um cogumelo. Eu e a Lara ainda me dão. Não existe. Não tem problema. Gente do céu. Você vai mesmo? Eu também. Vamos quebrar o galho aqui. Ó, cuidado aí, Alan. Ai. Ai. É verdade. E qualquer galho que cair é um peso. É verdade. Abelha, atrás de vantar onde a vovó. Olha, tem um bichinho que ficou ali. Peda, pedacinho, ó. Agora ali, ali. Ai, ai. O que que é daí? O que que é? Nossa, na tua cabeça, Sandra. Uma abelha. Tira. Eu não vou tirar, porque eu tenho medo. Tá andando. Tá andando. Eu não. Eu tô preocupada com a aliança. Ai, tá andando. Vamos lá do outro lado. Ela já murchou a folha, Sandra. Ainda puxou a outra. Um pedaço, ó. Tá vendo as folhas diferentes? Olha pra você ver. Essa folha é mais bonita, né? Mais verde. É verdade. O que que é isso no teu pé? E no teu? E no meu? E no da titia? Pra você alicionar na folha ali. Pequenininho. A formiga. Pequenininha? Bebezinha. E a mamãe, o pé? Um cuba. Quem que tá? Um perronga. Perronga. Nem eu consigo falar. Perronga. Gente, muito lindo, viu? Essas árvores. Mas bem perigosinhas. Entendeu? Pato? Que pato? Por que tem quatro? É mesmo. Ah, se for construir mais uma casa. Bom, gente, como terminou a noite, aqui em casa tudo termina em pizza. Tá aí a pizza, ó. Tour, ó. Self Service de pizza. Aqui em casa tudo termina em pizza, não é? Então, tá terminando a noite em pizza, ó. Tá vendo, ó? E, ó. E, ó. E aqui tá mesa de novo. Porque aqui o povo come 24 horas seguido. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscreva no canal. Não cai! E até amanhã! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Good night. Ele não caiu. Como ele não caiu? Uhul! Uhul! E vai? Uhul! Uhul! Obrigado.